Olá, irmãs! É um prazer falar com vocês neste momento, neste dia, e nós vamos estar meditando no segundo dia da semana de oração, quando as mulheres se levantam e recebem o poder prometido. É um prazer poder participar desta semana de oração com vocês. Meu nome é Lázara e eu estou morando no Canadá, em uma cidade na região de Vancouver. Eu nunca tive a oportunidade de visitar o Recife. É um prazer falar com as irmãs do Recife e de outros lugares que estiverem me assistindo. Eu sempre tive muita vontade, mas nunca tive a oportunidade de conhecer essa cidade. Mas eu sei que ela é muito conhecida pelas lindas praias, muito coco, eu gosto muito de água de coco verde e também pelo sol. Pessoas bronzeadas pelo sol, pessoas maravilhosas. E se um dia eu tiver a oportunidade, se Deus me der a sua oportunidade, se Deus quiser, eu tenho vontade de conhecer. E o tema, então, como eu já mencionei, nós vamos estar lendo juntas, meditando, no segundo dia da semana de oração. Receba a cura e brilhe. Como eu estava mencionando sobre o sol, na região em que moramos aqui, é uma região que tem pouco sol. Quando chega o outono e o inverno, nós temos aqui dias nublados, escuros e muita chuva. Então, não é aquela chuva pesada que inunda tudo, mas é aquela chuva bem fininha que fica dia e noite. Você vai dormir, está chovendo, você acorda de manhã, está chovendo, passa o dia chovendo. E aqui, então, é um lugar que tem o privilégio de ter sol, mas não tantos dias de sol como vocês estão acostumados. Demorei um pouquinho para me acostumar com isso, mas também agora já me acostumei. Nessa época do ano, nós estamos saindo agora do outono e entrando no inverno esse mês. Nessa época são dias bem curtos. O sol aparece, quando aparece, o dia começa a amanhecer umas 7h30, 8h, e quando entre 4h15 e 4h30 é o horário do pôr do sol. Então, são dias curtos, que o período escuro é maior do que o período claro. E nessa época de janeiro, a terceira semana de janeiro, nós não estamos em janeiro, eu quis dizer, em janeiro, a terceira semana de janeiro é considerada uma das semanas mais depressivas do ano. Por conta dos dias serem curtos, um período escuro, maior, muita chuva, frio e falta do sol. A doutora Janelle, do Hospital Royal Columbian, ela é uma psiquiatra. Ela escreveu um artigo sobre esse período do ano. E então ela disse que por conta da falta do sol, dos dias escuros, frios e chuvosos, o nível de pessoas diagnosticadas com depressão e também o risco de suicídio aumenta. Então, aqui, ela sugere que as pessoas tenham uma dieta balanceada, que as pessoas não fiquem só dentro de casa, que elas saiam para fazer uma caminhada, algum exercício físico. E quando tem o sol, que elas se exponham ao máximo à luz solar, que elas abram as cortinas das janelas, nem que seja para entrar só a claridade, mesmo que não tenha sol, mas que elas abram as cortinas das janelas. E a nossa leitura que nós vamos fazer hoje aqui, o texto que nós vamos ler, se encontra em Lucas capítulo 13, do 10 ao 17. Nós vamos ler juntas. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade e havia dezoito anos. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livres da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que se deve trabalhar. Vim, depois, nesses dias para seres curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar-lhe deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há dezoito anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, aqui nesta passagem que nós lemos, menciona sobre esta mulher. Aqui não relata o nome dela. Relata que ela foi dirigida a ela como sendo a mulher que tinha um espírito de enfermidade. Talvez alguns diziam, aquela mulher que anda sempre olhando para o chão, aquela mulher que anda encurvada. Esses talvez eram os nomes que se dirigiam a ela, como ela era chamada. Mas, essa mulher, ela não podia olhar para cima para ver o sol. Ela olhava para baixo e via sombras. Ela não podia ver a face das pessoas. Ela via os pés das pessoas. E muitas de nós podemos estar nesta situação. Talvez não porque nós não podemos nos endireitar, mas porque talvez nós vivemos com a cabeça baixa, angustiadas. E muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo conosco. Mas, nós devemos nos levantar e aguer a nossa cabeça e dar um tempinho para analisar o que é que está acontecendo conosco. Qual é o tipo de ajuda que nós estamos necessitando? Estamos necessitando de uma ajuda de um profissional? Talvez estamos tendo alguma dificuldade emocional? Ou estamos necessitando de alguma ajuda espiritual? Devemos analisar para podermos saber o que está acontecendo conosco. Que Deus nos ajude para que possamos nos levantar para receber a cura, para podermos brilhar. Então, que Deus possa nos ajudar para que nós não venhamos a ficar encurvadas por 18 anos como aquela mulher ficou. Satanás, ele quer que nós permaneçamos olhando para baixo. Muitas vezes nós ficamos muito tempo encurvadas olhando para a nossa tela, o nosso celular. E o que nós estamos vendo ali? Pode ser que estamos olhando ali, passando muito tempo ali, olhando notícias que nos trazem angústia, que nos trazem tristeza, que nos trazem pânico. Eu me lembro de um senhor que ele estava assim. Ele se levantava pela manhã, já punha a televisão nas notícias. E aquelas notícias eram notícias de assalto, de roubo, de assassino, doenças, de calamidades. E ao meio-dia novamente se repetia, muitas vezes a mesma notícia, mas um pouco mais dramatizada. E pela noite, antes de dormir, ouvia as notícias outra vez e ia dormir com a mente cheia de notícias tristes, de sangue, de crime, de roubo. E essas notícias estavam causando um pânico naquele senhor. Ele já não queria mais sair de casa e também não queria que as pessoas saíssem de casa, porque tudo para ele já ia acontecer um acidente, já ia ser assaltado. Isso não estava fazendo bem para esse senhor. E nós devemos cuidar. É importante que nós estejamos informadas sobre o que está acontecendo ao nosso redor, mas não devemos nos envolver tanto com notícias que nos fazem mal, nos prejudicam. Aquela mulher, naquele dia, ela se levantou e foi buscar a cura no lugar certo, no dia certo e no momento certo. Onde ela estava quando ela recebeu aquela cura? Ela estava em uma sinagoga, ela estava na igreja, onde Jesus estava ensinando. E é na igreja que é o lugar que nós também vamos receber a cura. Muitas vezes pode ser que você não tenha ânimo de se levantar e ir à igreja, ou você pense, eu não vou à igreja porque a igreja é muito desanimada. Mas eu quero dizer para você que é na igreja que você vai receber a bênção que você está pedindo. Você deve buscar essa cura na igreja. Deus quer que nós recebamos a cura. Deus quer nos abençoar a cada sábado que nós vamos à igreja. A cada culto que nós frequentamos na igreja, Deus quer nos curar. E se você não tem ânimo de ir para a igreja, peça a Deus que te ajude a se levantar. Se a sua igreja ainda está aberta, desfrute, aproveite. Vá à igreja, ore, louve, adore, porque você não sabe quanto tempo você vai ter essa oportunidade. Aqui onde nós estamos morando, na nossa província, as igrejas foram fechadas novamente. Nós, depois que começou a pandemia, as igrejas se abriram por mais ou menos um mês e meio. Nós pudemos retornar a nos reunir, mas já tem três semanas que foi fechada novamente. Então, nós estamos fazendo nossas reuniões virtuais. Mas, aproveite, se você tem as portas da sua igreja abertas, vá à igreja. Peça a Deus que te dê força para que você se levante e vá à igreja. Porque é na igreja que você vai vencer o desânimo, que você vai receber a cura, a bênção que você está buscando. Deus, ele quer, a leitura da página 17, diz assim, no primeiro parágrafo. É isso que o Senhor quer fazer por cada uma de nós. Ele quer endireitar as nossas veredas, quer nos ver de pé louvando. Muitas vezes, também, o que nos traz doença ao corpo é que nós estamos descontentes, murmurando. Vocês já estiveram perto, alguma vez, de uma pessoa que vive sempre murmurando, reclamando? Ela traz uma influência negativa para a gente. Tem pessoas que elas reclamam de tudo. Elas reclamam do calor, do frio, reclamam do sol, da chuva. Tudo, elas encontram um motivo para reclamar. Mas, eu quero fazer um desafio a você. Procure encontrar em tudo um motivo para agradecer. Procure uma semana ficar sem reclamar. É um desafio. Se o pneu do seu carro furou e você vai se atrasar para chegar no serviço, não reclame. Procure ver. Procure alguma coisa para você agradecer, ao invés de reclamar. Se você acabou de chegar no ponto do ônibus e o ônibus acabou de passar, ao invés de murmurar, reclamar, procure ser uma boa influência à pessoa que está ao seu lado. Fale para ela uma palavra de esperança, faça um comentário positivo. E isso vai atrair uma influência tão boa na sua vida e para as pessoas também que estão ao seu redor. Porque quando nós estamos descontentes, murmurando, isso desagrada a Deus e faz mal para você também. Que Deus nos ajude para que nós também possamos nos livrar daquelas preocupações, daquelas angústias que nos causam enfermidades. Coisas que às vezes a gente vive angustiado por alguma coisa que não aconteceu e talvez nem vai acontecer. Preocupações desnecessárias. Deus não quer que nós vivamos um tempo de angústia antecipado. Mas Ele quer que nós busquemos conforto, força na palavra dEle. Que nós busquemos do Espírito dEle força. Para quando chegarem esses momentos de provação que nós tivermos que atravessar esses momentos de angústia, que nós possamos estar firmados em Cristo. Porque se não, nós não fizermos assim, nós desonramos a Deus. Porque aí nós vamos estar desacreditando da religião de Cristo. Que nós possamos, para ser felizes, nós possamos buscar a influência transformadora do Espírito de Deus. Quando nós buscamos também auxiliar a outros, quando nós buscamos beneficiar a outros, nós mesmos somos beneficiados. Quando nós ajudamos a outros, quando nós temos um, nós somos generosos em beneficiar a outros, nós seremos curados. Porque a bênção de Deus é um remédio. E os que são generosos em beneficiar a outros, experimentarão essa maravilhosa bênção no próprio coração e vida. Que Deus nos ajude para que nós possamos ter prazer em auxiliar, em ajudar, que nós mesmos seremos ajudados. Quando nós ajudamos a outros, nós somos ajudados. Eu conheci uma vez um rapaz, que ele falava assim, eu não faço favor para ninguém, eu não faço nada para ninguém, a não ser que vai trazer benefício para mim. Mas esse rapaz, ele estava vivendo o oposto. Nós devemos ajudar, beneficiar, que isso vai trazer benefício para nós mesmos. E ele era um rapaz muito infeliz, que ele nunca estava feliz, nunca estava satisfeito com nada, porque ele não tinha prazer em beneficiar, em ajudar alguém. Eu vou ler aqui o último parágrafo da página 18. Levante para buscar o Senhor na igreja, mas busque-o especialmente em casa, todo dia. Cuide de sua saúde espiritual, mas não se esqueça da saúde física, da sua alimentação. Que seja o mais natural possível, pois você está se preparando para a transladação. Beba água, respire e caminhe. Que sejamos despertadas para cuidar do templo do Espírito Santo, a fim de que Deus nos abençoe com saúde e os espíritos de enfermidade não tenham poder sobre nós. E possamos, pela graça de Deus, cumprir a sua ordem. Levanta-te e resplandece, porque a chegada é a tua luz e a glória do Senhor é nascida sobre ti. O meu desejo é que você tenha força para se levantar e buscar a cura que você necessite. Se você necessitar de uma cura, se você necessitar de um profissional, busque esse auxílio que você necessita. Que você se levante, tenha força e busque esse auxílio. Se você necessita de uma cura espiritual, procure o missionário, o obreiro da sua igreja, o pastor, para que ele venha, faça uma visita, ore e leia a palavra de Deus com você. Para que você receba também a cura espiritual que você necessita. Seja qual for a cura que você necessita, eu desejo que você tenha força de se levantar e buscar essa cura. Para que você possa receber a cura e brilhar. Eu só quero terminar o nosso momento de meditação deixando com você o texto do Caminho a Cristo, o livro Caminho a Cristo, página 68. Como a flor se envolve para o sol, para que seus brilhantes raios a ajudem a desenvolver a beleza e simetria, assim devemos nós volvermos para o sol da justiça, a fim de que aquela luz do céu incidida sobre nós, nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Que Deus possa ajudar, que você abra as cortinas do seu coração para receber os raios do sol da justiça, para que ele possa brilhar em você e você possa também ser um raio brilhando por Jesus, as pessoas que estiverem ao seu redor. Esse é o meu desejo e também a minha oração para cada uma de vocês. Amém. Amém.